O que você está fazendo aqui? Eu é que quero saber o que você está fazendo aqui. Bom, eu acho que eu não lhe devo explicação nenhuma. Deve explicação, sim. Você me deve uma explicação. Que intimidade é essa que você tem com a Bruna? Olha, Júlio, eu acho que você não está legal. Eu estou com pressa. Por isso, por favor, você quer descer do carro? Não desce, não. Desce aí, rapaz. Não, é você que tem que descer. Desce daí, você. Tá legal, já disse. Agora é a sua vez. Por favor. Você não me presta, sabia? Você é um canalha de um aproveitador. É isso que você é. Tá legal. Vamos embora, rapaz. Vamos embora. Você não está legal. Vamos embora. Depois a gente conversa. Quem disse que eu quero conversar com você? Você não bate. Calma. Calma. Fica calmo. Solta de mim. Você vai ficar calmo? Solta de mim. Solta de mim. O que você mais quer, hein? Um emprego? A minha noiva? Agora qual é o próximo passo? Escuta. Você não está legal. Vamos conversar outra hora. Agora eu vou te levar para casa. Não ponha a mão em mim, não, hein? Não ponha a mão, não. O que você está vendo aí? Nada. Ele não está legal. Ele não está legal. Não está legal. Está bem, Sr. Júlio. Vamos para casa. Eu te leio. Não quero ir para casa, não. Para casa eu não vou. Está bem, Sr. Júlio. Não vamos para sua casa. Vamos dar uma volta por aí. Meu pai... Aliás, não fica bem se o senhor chegar na sua casa do jeito que o senhor está, né? Vamos, Sr. Júlio. Vamos. Estou ruim. Vamos, Sr. Júlio. Estou ruim, né? Fica comigo. Na casa não vai dar. Ah, gente, o que vocês querem? O manjo estava quase deitando. Só falta tirar a maquiagem. Você devia ter me avisado quando chegou, Bruna. Bruna, é que o Júlio esteve aqui te esperando um tempão. Eu não marquei nada com ele, né? Não marcou, mas ele veio e eu não sabia mais o que dizer para ele. Eu inventei que você tinha saído com uma amiga e que eu não sabia nem que amiga era essa. Pois não devia ter inventado nada, mamãe. Olha, o Júlio veio aqui de alegre porque eu disse para ele que quando eu quisesse falar eu ligaria. Mas não, ele veio e eu não liguei, pô. Bruna! Bruna, a mamãe está preocupada com o Júlio. Ele não bebe nunca. Tomou uma porção de uísque aqui. Será que ele está bom, Bruna? Dá uma ligada para ele. Ele não saiu bem daqui. Mamãe, a senhora não precisa ficar preocupada, que a dona Mizi sabe cuidar muito bem do filhinho dela, tá? Ela não precisa de mim para isso, não. Música Isso é hora de chegar? Pô, pelo amor de Deus, eu não quero matar do coração, rapaz. Pô, isso é jeito de entrar. É só você entrar assim, Ciro, pela porta. Tu queria o quê? Que eu entrasse pelo teto, caindo, é? Estava acordado? Por que que não falou que eu não entrei? E o povo, já foi dormir? Muito tempo, né, Ciro? Moça dorme cedo. Menos Mariana. Mariana ficou te esperando até ainda agora. Mariana? Parece um boizão. Tira essa cara de boição se olha isso, olha de cabra morta. Mariana ficou te esperando, mas não foi para nada, não. Foi só para saber o negócio do emprego que tu disse que ia arrumar para ela. Ó, já tirei da cabeça dela, viu? Eu digo, ó, não acredito nesse negócio de conversa de Ciro, não. Porque Ciro não falou com o Luísa, Ciro não falou com o dono, não falou com o proprietário, não falou com ninguém. É? E se eu te disser que falei? Falou nada, Ciro. Falou nada. Mal tu tem tempo de cuidar de tuas obrigações. E o tempinho que sobra é para tu cuidar de tua vida de beija-flor. Pois eu falei e está tudo encaminhado. É mesmo, Ciro? É mesmo, Ciro. Já está certinho o emprego. Vamos arrumar um empreguinho de Mariana, vamos, vamos arrumar. Se for arrumar emprego, aí também já não sei. Mas eu falei com a Luísa e ela me pediu para levar a Mariana lá amanhã de manhã. O problema só é que não é a Luísa quem vai decidir sozinha. O Júlio tem que aprovar também. O Júlio? O Júlio? O Júlio? Ah, então está tudo certo, rapaz. O Júlio? Ah, tu acha que o Júlio vai negar o emprego para a minha irmã? Se ainda fosse a tua, está certo, né, Ciro? Ele podia negar. Mas para a minha? Empregada. Está empregada.